Essa arquecente aqui, o Geodélio de Maraná, vai abrir e dar pra vocês, é falando do significado de Natal. O significado de Natal é que Jesus não viveu, Ele não morreu. Ele ressuscitou e Ele faz milagres, do mesmo jeito que fazia antes, agora Ele faz. E a arquecente aquela vai falar isso, e que vocês prestem atenção, que cada dia vocês se relojam, e se relojam pra essa arquecente. Tá certo? Vem. Então, aqui a gente está na busca dos jovens Danilo, Marzoel, Adriano, Karine e Hugo Jefferson. A gente vai estar aqui apoiando, aqui apresentando um pouco dessa vivência do Cristo. O Cristo que não morreu, o Cristo que vive para cima, né? Então, com vocês, o grupo de arquecente da Igreja Maraná, tá? Qual é isso? Qual é isso? Abre o rosto do chão Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão Olhando os credos que a multidão Sente o grande partilho do seu cartão Pegaram mestres, pegaram sobre a canção Abiram seus braços, não ouviram sua voz Juntaram seus leitos, chamaram a mão